Estamos aqui na Delegacia do Município de Epitassolândia, acompanhando o trabalho da Polícia Civil. Haja visto que a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de um carro modelo Fox na BR-317, sentido Epitassolândia, Rio Branco. Esse carro estava vindo para a fronteira com placa de São Paulo, quando a Polícia Rodoviária fez a apreensão. Conversar aqui com o Delegado Sérgio Lato. Delegado, gostaria que eu falasse do trabalho. Vocês estão fazendo todo o procedimento legal aqui da Delegacia? Sim, a Polícia Rodoviária Federal, em uma abordagem, apreendeu esse veículo e conduziu até a Delegacia, porque o número do chassi que consta no veículo era diferente do número do chassi que constava no documento apresentado pelo suposto proprietário do veículo. E com esse número de chassi do veículo, havia notícia de furto desse veículo na cidade de Cubatão, São Paulo. Então, nós apreendemos o veículo, os envolvidos estão sendo flagranteados pelo crime de receptação, e nós estamos fazendo um trabalho aqui desmontando esse veículo para ver se não há nenhum outro ilícito referente a esse veículo. O senhor já ouviu eles? O que é que eles falam? Olha, eles alegam que não sabiam que o veículo era furtado, roubado, e são residentes na cidade de Porto Velho, e estavam se deslocando aqui para, no intuito de verificar o preço de faculdade, de medicina, essas coisas aqui na Bolívia. Estavam com uma boa quantidade de dinheiro? Foi apreendido também com uma das pessoas envolvidas, cerca de 4 mil reais. Eles falaram para que esse dinheiro? Para custear as despesas. Agora, delegado, todo esse trabalho está sendo feito aqui pelo mecânico, por quê? Não, a gente, quando vem veículo assim de fora, e uma das pessoas envolvidas já tem passagem por tráfico de drogas, a gente faz uma checagem minuciosa no veículo para verificar se há algum outro tipo de ilícito, droga, arma, qualquer tipo de coisa nesse sentido. A gente observa aqui no pátio da Polícia Civil do município de Epitácio Holândia a grande quantidade de veículos furtados. Sim, nós temos aqui, como pode observar, outros veículos aí, também, de oriundo de outros estados, inclusive veículos de procedência de outros países também, com notícias de furtos e roubos. Aí o trabalho da Polícia Civil do município de Epitácio Holândia, e esse carro que já está aqui em poder da Polícia Civil, Estado de São Paulo, está aqui no pátio da Polícia Civil do município de Epitácio Holândia. Epitácio Holândia, Almeandrade, para o Gazeta Alerta.